O Botafogo encarou o Londrina. A partida de volta pela Copa do Brasil, o Belo tinha a difícil missão de reverter os 2 a 0 sofrido em casa, mas não conseguiu. O primeiro gol saiu aos 25 minutos. Luquinha chutou para Augusto, que pulou e fez um golaço de cabeça. Aos 39 minutos de partida, o Tubarão bobeou e o Nando do Botafogo marcou de rebote. Um a um. No segundo tempo, Augusto fez outro gol aos 9 minutos. Parecido com o primeiro, ombro, cabeça, estufou a rede do adversário. Cleiton partiu para cima e o Botafogo fez mais um. Aí, 2 a 2. No meio do segundo tempo, o Dagoberto sai e entra Marcondes. O artilheiro, o atacante fez bonito e foi aplaudido pela torcida. Aos 34 minutos, Anderson Oliveira jogou para o gol. Luquinha pegou a bola de volta e golaço. Mas depois, o Botafogo fez o terceiro e fim de jogo. Empate, 3 a 3. Alegrias para uns e tristeza para outros. O Botafogo está fora da Copa do Brasil. Vale ressaltar que quem assistiu tanto lá como aqui, foi dois grandes jogos. Méritos para o Londrina, que tem uma bela equipe também. E agora, esquecer a Copa do Brasil, acho que a gente fez uma terceira fase para a gente, jogando bem os jogos contra o Operário, contra o Tombense e contra o Londrina. Agora, acabou. A gente tem uma semifinal domingo contra o CSA. E o Tombaú Notícias...